Essa é a cereça do HC 3.0 Vai! Basilcds.com Com a camisa esconde um peito arranhado O arrependido vai entrar no carro A aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminhão da volta Seu telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens Arrumando a posição do banco E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe o leitor Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia Foi balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentir Mente e sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem Do que isso É pra bater no paredão É pra bater no paredão E o frio na barriga agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminhão da volta No caminhão da volta Meu telefone toca Tô chegando E no trajeto E no trajeto vai apagando as mensagens Arrumando a posição do banco E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Quando ela me recebe E o leitor Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia Foi balde de água fria O balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentir Mente e sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem Do que isso Sempre fica meu bem Vá Estou 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 Quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procuro entender porquê Eu sei você já não dormou E nem se voar e sonhar viver E todo dia eu quero, todo dia sincero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procuro entender porquê Eu sei você já não dormou E nem se voar e sonhar viver E todo dia eu quero, todo dia sincero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Com a bolsa da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dor de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando fluentemente três livros Ou cheia de sotaque do interior Acordando, sorrindo, bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não muda aí o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo Você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Oh, oh, oh E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Falando fluente em 23 línguas Cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo Você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa de ser E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa de ser HCC É, é, é VazioCDs.com Deixem uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios Antigos de uma hora atrás O boca que me traz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Impressionante cê fez Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alá me abrindo de lado Valia nada Sua batonsada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alá me abrindo de lado Valia nada Sua batonsada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada A fábrica do sucesso Estúdio Evans Alô, tô passando o June Valadão com o HC Estoura, meu pessoal Está na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas impressionante cê fez Eu era o mala do porta-malas Disparador de alá me abrindo de lado Valia nada Sua batonsada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala do porta-malas Disparador de alá me abrindo de lado Valia nada Valia nada Sua batonsada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Aí já era, meu filho, me apaixonei E é isso Ao vivo Ao vivo VazioCDs.com Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Saía da sua vida Saía da sua vida Beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado E não é você Nunca mais vai ser Você teve a sua oportunidade, vinha E você não deu valor Chora, menino Seito, costa, repertório novo Eu fiz minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saía da sua vida Beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado Que não é você Nunca mais vai ser Quem perdeu Quem perdeu Quem perdeu Foi você Minha filha Você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas oito costa Você só encontra uma vez Repertório novo Rune da CR e crede Netinho da mídia Nordeste do esporte Toda a galera passa de novo Na folha História Pazinho PazinhoCerveza.com Encontrei Uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos Estão falsos Nossas idas Em minhas mãos agora A cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo O jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi A loucura de naça Só tu rasgar E um apuro eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora Na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora Na hora Na hora Arentinha, pé de cana Alex da mídia Pazinho Divulgações Em minhas mãos agora A cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo O jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi A loucura de naça Só tu rasgar E um apuro eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora Na hora Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas eu terei fundo e vi que eu te amava Vai ser na hora da raiva Na hora, na hora Da raiva Juninho CDs Pé dos CDs Lucas atualização A pior coisa da vida é a gente amar Alguém que já é de outra pessoa Certo, gosta, apaixonando seu coração Repertório novo Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir da oposta onde você deixou seu carro Com o celular na mão E o olhar de arrependida Só no contato com o amor Foram doze mensagens e cinco ligações perdidas E antes de descer Confere o incêndio Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala Adeus E sai da minha vida cantando Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo, costumo Mas dançar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Aí eu lembro dela, meu filho Quem? Quem? Esqueci o nome dela E antes de descer Confere o incêndio Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala Adeus E sai da minha vida cantando O pneu Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo, costumo Mas dançar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo, costumo Mas dançar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Filho do sax A qualidade dos seus paredões Estoura, meu filho É Esse é o Pupurri do HC Eu tô no celular Falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Pedi um grande amor Não sei o que fazer Amigo, logo tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não pede um programa seu Mas não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai, logo tô Diz quem eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Diga a ela, louco tô Só quero Mais um beijo Pra roxar meu filho Minha filha Vó É melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Eu não quero sofrer arrependido Por não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu já quebrei a cara em nome do amor Mais de mil vezes tentando acertar Não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor Nem que eu leve o não Eu prefiro arriscar Eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Só tente lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer O HC você largar Não vai se culpar Já tô preparado Que na vida nem tudo é pra sempre Vamos Rússica do bem Vamos Rússica do bem Vamos Rússica do bem VazioCDs.com Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, nem parecemos namorados A aliança virou enfeite no dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho, cê me beija e minha boca estranha Teu carinho parece que arranha Teu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, cê me beija e minha boca estranha Teu carinho parece que arranha Teu abraço é tão solto, não consegue me prender Hoje eu desconheci você Hoje eu desconheci você Minha filha Minha filha, se você me der uma oportunidade Vou te mostrar que eu sou o homem da sua vida Eu sou o Heitor Costa Apaixonando seu coração Tá batendo o paredão Puta me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior que você nem de saça tem maldade na sua cara Não vou chegar Não vou chegar, já tô chegando, eu não vou aguentar Se chega e cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser esse canudinho Molha, só cê depende o pagarinho Dando volta na sua boca e fica molhadinho A essa língua passando Oh, vontade de ser esse canudinho Mata, só cê depende o pagarinho Mata, só cê depende o pagarinho Dando volta na sua boca e fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando, eu não vou aguentar Esse jique cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa? Será que cê deixa? Você deixa, meu amor E oh, vontade de ser esse canudinho Mata, só cê depende o pagarinho Dando volta na sua boca e fica molhadinho Ai, essa língua Oh, vontade de ser esse canudinho Mata, só cê depende o pagarinho Dando volta na sua boca e fica molhadinho Puxa, abenço, filho Tô, vontade de ser esse canudinho Mata, só cê depende o pagarinho Dando volta na sua boca e fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Minha filha, fala pra ele que eu sou o homem da sua vida Vai tomar cachaça Vá, 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 vá A noiva nem chegou E já tem jeito chorando O noivo todo orgulhoso Criacivo e nervoso Eu de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou Vá, 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 vá Vá, 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 vá Perfeito pra mim Cancela o casamento E volta pro teu ex Volta pro teu ex Volta pro teu ex Vá, 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 vá Vá, vá, vá VazioCDs.com Queria estar amegando e te contando E te falando o quanto que eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se salhando Não conheci o amor, só conheci a bondade Hoje conheci você que é amor de verdade Teu jeito de sorrir, teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo seu olhar Quem me faz feliz, me faz delirar E você quer ver eu por te se apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo comigo pode contar Duvide da luz do sasque só Tenha calor, duvide até da verdade Mas confia em mim, amor Mas confia no Heitor Mas confia em mim, amor Queria estar amegando e te contando E te falando o quanto que eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se salhando Não conheci o amor, só conheci a bondade Hoje conheci você que é amor de verdade Teu jeito de sorrir, teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo seu olhar Quem me faz feliz, me faz delirar E você quem fez eu por te se apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo comigo pode contar Duvide da luz do sasque só Tenha calor, duvide até da verdade Mas confia em mim, amor Mas confia no Heitor Confia em mim, amor Confia em mim, amor Oh, 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 oh Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se eslouca com contato diferente e disse Ei tô, fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver o que ela vai responder Pra eu ver o grau de intimidade, se o nada a ver, tem mesmo nada a ver E manda um oi aí pra eu ver o que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar o que você fala e eu de me perder Aí eu vou fazer o que? Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmouca com contato diferente e disse Então fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver o que ela vai responder Pra eu ver o que ela vai responder Pra eu ver o que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar o que você fala e eu de me perder Aí não teve o que fazer Essa é a seresta do HC pra tomar cachaça, meu filho Puxa e até Cedo ou tarde isso ia acontecer No mesmo rolê eu me arei se você Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro, vamos se trombar E aí vai ser a hora certa pra te apresentar Foi erro Esse aqui é meu acerto Foi erro Agora eu acertei cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Gravando tudo Luizinho CD Se essa é a seresta do HC Estoura, meu filho Vai, vai, vai Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro, vamos se trombar E aí vai ser a hora certa pra te apresentar Foi erro Esse aqui é meu acerto Foi erro Agora eu acertei cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pra tomar cachaça Pela segunda vez do meu lado esquerdo E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto